A Prefeitura de Jacobina vai estar publicando um decreto na data de hoje, determinando o fechamento do comércio do dia 16 ao dia 24 de maio. Nós vamos fechar essa semana e acompanhar os acontecimentos. Então vamos aproveitar esse período para efetivamente ficar em casa, para que a gente possa contribuir nesse processo de maneira positiva para o nosso município. A partir da data de hoje também, o Hospital Regional já começa a atender como referência do Covid. Pedir a compreensão de vocês, ali na UPA, a gente vai parar pelo período de dois ou três dias, onde vai ser feita uma limpeza, porque estávamos atendendo ali para o Covid-19. As instalações da nossa UTI, nosso Hospital Regional, é 95% pronta. Estamos agora no aguardo de receber os equipamentos que podem vir do governo estadual, do governo federal. E estamos também buscando a aquisição desse produto. Não encontramos ainda fornecedores com a disponibilidade de entrega. Mas a primeira oportunidade que aparecer, o município não vai deixar de comprar, até porque a gente já tem uma emenda do deputado Elmar Nascimento, destinando recursos para esse sentido. O deputado destinou 6 milhões e meio para o município de Jacobina, para recursos de custeio e de equipamento também, tudo voltado para a área de saúde e boa parte para o Covid. Eu sempre tenho observado, eu digo que foi uma coisa que pegou o mundo de surpresa. Eu acho que Deus colocou todos nós em igualdade. Então é um momento muito importante de reflexão. Dizer a vocês que é um momento de união, um momento de compreensão, certo? Nós pedir aos comerciantes que cumpram rigorosamente o que vai constar nesse decreto. Mas é preciso que a gente dê a parada esta semana para fazer uma avaliação. Dizer a vocês que é até o dia 24, que nada impede que 25 a gente volte a funcionar normalmente, como também possa ser prorrogado esse decreto. Então vamos juntos construir essa condição de enfrentar esse inimigo invisível. Nós vamos sair grandes, nós vamos sair mais unidos, mais humanos de todo esse processo. Muito obrigado a todos.